Eniflet, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. Bora fazer o evento sazonal? Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui para fazer. É, vamos pegar aqui o backstage e vamos ver se a gente pega esse Toyota MR2 aqui. Deixa eu ver o que tem na loja do Forzaton aqui, gente. Nossa, cara. O Disco, né? Pô, é um carro top, né? Para pegar, para vender depois. Eu tenho muitos pontos e eu posso até pegar ele. É, vamos fazer aqui, gente, os mais fáceis. Vamos começar por isso aqui de tirar foto. Tire uma foto de qualquer carro fora de estrada extremo no parque. Qual parque? Ah, lá no Lamassal. Beleza, beleza. Eu sei onde é o Lamassal. Vem aqui. Entra no mapa. O Lamassal tá aqui, gente, ó. Cadê? Aqui, ó. O Lamassal aqui, ó. É esse lugarzinho aqui. É perto do circuito de Astimó. Bora lá. Opa! Obrigado, Biel. Ô, louco. Pesado. Aí, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Aperta Y. É fora de estrada extremo, né? Aqui, ó. Fora de estrada extremos. Beleza. Ah, vou pegar qualquer um aqui, né? Beleza, gente. Estamos aqui no Lamassal. Deixa eu tirar a foto aqui. Nossa, tá bem escura a foto. Mas vai assim mesmo. Show, show, show de bola. Esse aqui é o mais fácil, né? Vamos ver o próximo aqui, rapidão. Esse aqui é corrida online, né? Ah, é um evento de exibição aqui. Nossa, cara. Esse carrinho é chato, viu? Vamos lá. Demorou. Vamos entrar aqui no evento? Ai, ai. Esse aqui é chato. Esse é chato. Esse carrinho aqui nem é de rali. Esse carro é de rali, velho. Não tem cara de ser carro de rali isso aqui. Olha isso. Vamos aumentar o preço desse trem aí. Ela vai sentar com o Mbappé. Esse cara é muito fã de Mbappé. Meu Deus. Bora, bora, bora. Ela vai descer. Ela vai sentar com o Mbappé. 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 E se minha, amor? E se minha. E se minha. Mbappé. Bora, Carlos. Eu não quero espirrar. Não cai torto, não. Não. O terceiro caiu. O terceiro caiu. Nossa. Uai. O carro tinha pulado e correto do nada. Meu Deus. Concluído. Finalmente. Esse aqui não ganha só os pontos, né? Nossa, que demora, hein? Qual que é o próximo? Já fizemos exibição. Agora é uma placa de perigo. Tá. Eu acho que eu lembro dessa placa aqui, hein? Eu vou ficar... Aí dá pra... Ah, vou ficar daqui logo, né? Hum. Ó, eu vou de terceira. Vou sair de terceira. Ó. Pra ele não escorregar tanto. Aí você chama, rapaz, ó. 191. Porque se eu sair de primeira marcha ali, ele vai escorregar demais, né? É, esse carro aqui é... Todo mundo tem, né? E tem a tonagem dele compartilhada. Mas pode pegar outro modelo também. Tem o... DVR Speed 12. Deve ser bom, né? O Toyota Baja também. É... Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem um radar de velocidade. Vamos fazer o radar de velocidade, que é mais fácil. É... Tem que passar aqui a 321. Eu vou de rimar aqui. Eu vou começar daqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Será que daqui... Ah, daqui dá. 346. A aceleração desse carro aqui é absurda, né? Rimar que só tem no leilão, viu, gente? É o evento sazonal. Deixa eu ver qual o próximo aqui, galera. É... Esse evento aqui é um radar de velocidade. Tem que passar aqui com a média de... 114 km. Beleza. Eu vou começar daqui, né? Eu vou... Agora eu vou com um carro que tem muita manhã. Manobra, né? Porque essa pista aqui... Meu Deus, tá de curva. Bora. Eu vou com esse carro aqui, né? Esse aqui é o VUCA de São Fozio. Todo mundo tem. Bora. É 114, né? 124. É, esse aqui é o de São Fozio. Todo mundo tem o VUCA. Gente, eu acordei agora, hein? Deixa eu ver o próximo aqui. Ah, agora são as corridas, né? Tem essa corrida aqui. Vamos ver a corrida mais chata que tem aqui. Ah, não. Todas são boas de velocidade, ó. Vamos fazer essa pra ganhar a BMW aqui, a M3. S1. Vamos lá. Show de bola. Bora entrar nesse evento aqui. Opa. Tem um Porsche ali na capa, hein? Gostei. Tem que fazer um, dois, três. Os três eventos antes de entrar em outro, tá, Zé? Os carros que eu tenho disponíveis para você fazer esse evento são esses aqui, ó. Todos estão com a tonagem compartilhada, beleza? Todos estão com as tonagens compartilhadas. Qual carro que eu vou aqui, cara? Deixa eu ver, ah... Eu vou com um Porsche, né? Porque eu sou fã de Porsche. Eu vou com esse Porsche aqui, ó. Bora, gente. Eita, esse carro é bonito demais. Top. Top. Que lindo esse carro. Esse turbo desse carro aqui tem uma tecnologia, não sei o que, variável. O turbo dele, ele... Aqui no Porsche o torque dele cai, né? O torque dele começa lá embaixo. Igual os carros turbo aqui. Só que na vida real, é... Ele... Ele é constante o turbo. É quase um compressor. Esse carro aqui. É o pessoal do Horizon aqui. Não, o Porsche aqui no Horizon, né? É injustiçado. Ó, ganhei outra coisa no Forza Tom aqui. Eu tô ganhando um monte de treino no Forza Tom. Só fazendo as corridas aqui. Depois a galera pergunta... Como é que você conseguiu fazer 90%? Rapaz. Nem eu sei. Nem eu sei. Ó. Eu sei que esse carro aqui é bonito, né? São três eventos, tá, gente? Tem o ícone branco. Tem que fazer os três eventos com o ícone branco. Pra depois começar outro evento com o ícone branco. Sim, eu cancela o evento. Tem que ficar esperto. Valeu. É que... É cagar, ó, gente. É vai com essa música, velho. Pelo amor de Deus. Ela vai subir, ela vai descer. Ela vai sentar com o Emi e bater. Bater. Arracha cuca. Tamo junto. Vicky. Eu tô precisando de um Vicky, hein, velho. Vou ver se eu acho um Vicky ali. É... Deixa eu ver aqui. Ó. Concluímos o evento. Glória a vós. Três. Renan. Pelo amor de Deus. Três estrelas. Ganhamos a BMW. Show de bola. Já completamos aqui 50%. Uai. Mas tá easy o negócio aqui mesmo, hein. Nossa. Essa Ferrari, velho. De novo. Backstage. Aquela Ferrari é boa, né. Tração traseira. Vamos ver aqui o próximo. Próxima corrida. Ah, meu. Esse aqui parece crossway. Que isso? Mas tá com a bandeirinha de corrida de velocidade. Deixa eu ver. Aí, corrida de... Uh, S2. Nossa. Tá bom, hein. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento. Opa. Vamos ver aqui. S2. Três corridas. Não pode deixar de fazer as três corridas com ícone branco, tá bom? Olha, eu tenho a F40 com petis. Tem o disco que tá dando lá no backstage. A tonagem tá compartilhada. Tem a sexta elemento. Centenário. God. MC12. Corsa. Top. F1. Eu vou de centenário. Porque eu acho que vai chover, né. Bora lá, gente. Essa pista aqui tem que ficar esperto. Muita manobra aqui, né. Valeu. Candango. Vagabundo. Você já era inscrito aqui, ô. Fez eu bater. Dá banho nesse vagabundo. Na hora que ele comentar. Traidor. Ao vivo. Meu Deus. Bora, bora. Mostra. Ô, véi. Toda vez que eu começo... Que eu começo a fazer... As corridas da vontade de espirrar. Mas que diabo é isso? Meu Deus. Tá consumindo muito a memória da placa de vídeo. Mano, eu tô agoniado. Eu tenho que trocar essa placa de vídeo, velho. Vou ter que esperar mais uns dois meses... Pra comprar uma placa. E eu vou ter que chorar pra me ganhar um desconto. Ô, quando eu compro... Porque, assim... O cara falou que quando eu chegar no número de inscrito... Eu ganho os produtos a preço de curso. Quer dizer que é o quê? O preço que sai da fábrica? Ó, concluído, hein? Show de buíla. Vamos lá. Vamos ver o prêmio. Não é... Caim. Presta pra nada. Vamos ver aqui a próxima corrida. Qual que vai ser aqui? A última corrida. Classe A, né? Tá bom, vai. Bora entrar aqui no evento. Classe A. Carro japonês, hein? Ó, três corridas. Um, dois... Corrida de rua, né? Três. Olha só. Tenho várias opções de carros pra vocês fazerem esse evento aqui com a turnais de compartilhada. É S2000, Honda NSX, Lancer... É... GTR... Subaroso... Tem um monte de carro aqui, cara. Eu acho que eu vou... Ó, esse Subaru aqui. Horizon 1, né? Relembrava com ele. Relembrava com ele. Um salve para João Brandão. Salve, Guga. Bora. Eu não comprei a placa de visita, não. Tô juntando dinheiro. Tô juntando dinheiro. Tô juntando a grana. Tô juntando dinheiro. E ainda vou arrochar o cara da loja. Pra ele me vender a placa de vídeo lá barata, né? Tem que me vender barata a placa de vídeo aí, cara. Vamos ver, né? Eu quero a 20,60. 20,60 tá quanto? Uns 3 mil reais, né? Nossa, é dinheiro, gente. 3 mil reais, tá 16,60, né? Oi, Alpaca. Tem que se cadastrar no site lá, parece, né? Salve! Samuel, tamo junto. Pega a 20,60 Super. Pois é, eu tenho que ver o preço que ela tá. Não, a gente já testou minha placa de vídeo a 60 FPS. Comigo ela roda de boa, mas pra transmitir fica travando a live. Fica feio. Lá, concluímos aqui. Concluímos o evento. Vamos ver. Ó, pegamos aqui o Toyota Supra 92. Show de bola. Tá agoniado pra ver Super 7. Ah, tá dando é o 0-1, ué. Super 7 tá dando 0-1. O 0-1, né? Tem muito downforce, né? Então ele não tem velocidade, não. Olha só, gente. 67% a gente já fez aqui com esses eventos aqui, né? A gente já concluiu tudo aqui, ó. Tudo dourado, né? Ai, ai. Vamos fazer agora aqui esse evento aqui maravilhoso. Vamos ver o que que é. O primeiro aqui, ó. Adquire e pilote um carro de rally moderno. A gente fez isso pilotando o Toyota... O Toyota Supra, não. O Subaru WRX, né? Então concluiu esse. Vamos ver aqui o próximo desafio com o nosso carro de rally moderno, tá, gente? Tem que ser carro dessa categoria. Chegar a uma velocidade máxima de 186 milhas, que é 298 km por hora. Beleza. Carro de rally moderno, né? Deixa eu ver aqui, gente. Qual que eu tenho aqui? Rally moderno aqui, ó. Rally moderno. É isso aqui. Eu tenho que fazer... Eu vou ter que fazer um carro, mano, pra alcançar essa velocidade aí. Acho que eu vou fazer esse Subaru aqui, ó. O WRX 2015. Vou fazer esse carro aqui. Eu vou compartilhar pra vocês aqui esse Subaru. Só pra fazer esse evento de velocidade, tá? Eu vou colocar o nome dele de evento sazonal. Vamos lá. Qual que era a meta aqui mesmo? Era 290 alguma coisa, né? Ué, esse... Esse som é de motor de Porsche, velho. Boxer. Esse aqui é um... É um motor de Porsche. Olha só, concluímos. Beleza. Vamos ver o próximo aqui. Qual que é? Ganhei 15 estrelas no total em uma placa de perigo. 15 estrelas, gente. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ah, essa aqui é boa, ó. Essa aqui é boa. 180... Eu vou fazer essa aqui, ó. Tem que pular 182 metros. Caso não dê, né? A gente faz essa aqui. Eu acho que no mínimo 132 metros eu consigo. Amor de Deus, menino. Bora. Eu acho que essa aqui é a última. Completou. Completou. Show de bola. Ó, esse carro aqui tá... A tonagem tá compartilhada, viu? Vamos ver o próximo. Que pista é aquela ali, velho? Guntling. Quê? Guntling. Tem que terminar no pódio. Uma pista de corrida na terra. Ah, não. Nem é aquela grandona, não. É? Será que tem como fazer aquele esquema aqui? Entra aqui no evento. Solo. É... Aqui, eventos personalizados, cara. Em alta. Joga no em alta aqui, ó. Tá aqui, doido, ó. Nu. Pode pegar lá os carros lá, viu? É... Dessa categoria. Vamos por esse aqui mesmo. É só uma, né? Que tem que ganhar. Vamos ver se é esse aqui mesmo, velho. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, 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 ó. Epa, eu tenho que ir pra onde? Tá aqui mesmo. Pronto. Concluiu? Concluiu. Deu certo. Beleza. Ó lá, completamos 80% e parece que a gente ganhou o backstage, hein? 80%. Uma roupa de ET. Top. E o Toyota MR2 95. Beleza. Bônus da série. 50%. Um Aventador 2012. E o Backstage de novo. Show de bola, gente. Completamos aqui 50% do Backstage. E o restante aqui. Completou tudo, tudo, tudo. Vamos ver o que a gente tem aqui no Backstage. Um Ghibli. Um Ghibli. Eu vou botar nesse carro aqui. Acho que ele é mais raro do que o Ghibli. O que vale a pena aqui, mano? A Polo vale muito a pena. MC12 Corsa vale muito a pena. Eu acho que o Buick vale muito a pena também. Um carro bom. Esse Chevrolet aqui é bom na Cross. Eu vou nos carros aqui que eu acho legal. Mas você vai... Ah, eu quero colecionar um carro aí. Então pega. O Bonnie Shaker é top. Esse carro aqui é bom pra colecionar. Deixa eu ver. Porsche é bom pra colecionar. Essa Mercedes é boa. Cross Country. Esse carro aqui até que é bom no modo online. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse carro aqui... O Woodson. Eu não sei se ele é bom agora. Mas ele é até legal. Esse carro aqui é bom. Esse Nissan aqui, ó. Na classe A ele é legal. Pontiac GTO. Eu acho que esse carro é bom na classe A. Esse carro aqui... Um carro ok. Esse carro aqui é bom pra colecionar. O Mustangão. Alguns jogadores ganham corridas com ele no modo online. Esse Porsche aqui, não sei. O Rúniger é ruim. Essa Ferrari aqui é excelente. E esse carro aqui é muito bom. Mano, aqui tem muito carro legal. Eu já tenho nove pontos. Só que eu tenho todos já. Show de bola. Concluímos aqui o evento sazonal. Tchau. Tchau.